Acabei de chegar de mais uma caçada e consegui encontrar a maioria das miniaturas dos primeiros lotes que estavam faltando na minha coleção. Então acompanha aí o resultado dessa caçada, meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Pra você que caiu de paraquedas aqui neste canal, é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Meilá. Então se gosta do tema, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. E você que já me acompanha, já vai deixando o like pra não esquecer aí, vamos dar uma olhada no resultado da minha caçada. Vou mostrar pra vocês ali no estúdio, uma a uma, e por que que eu trouxe cada uma dessas modelos aqui, que são os primeiros lotes que finalmente está começando a chegar aí pelas regiões. Não sei vocês, mas um ano de coleção pra mim começa agora. Eu sou um pouco supersticioso em relação a essas miniaturas do ano novo chinês, do horóscopo chinês. E esse ano, esta miniatura aqui do horóscopo chinês, que é o ano do dragão de madeira, ela demorou a ser encontrada. E por coincidência, o dragão de madeira diz que é um período turbulento, período de mudanças, um período de rápido, de diferenças aí. Então, eu fiquei mais cabreiro ainda com o negócio. Consegui então esse modelo aqui, que é do lote C, The King Dragon, que é o cavaleiro dos dragões, já está vindo aí numa raiva e está a vez aí da casa dos dragões, que está retornando a temporada. E demorei mesmo pra encontrar esse modelo aqui. Ela, de certa forma, é um pouco fácil de encontrar, porque tem que colecionar hot wheels, tem que colecionar esse ano novo do horóscopo chinês. Se não, é uma miniatura que passa batido, pessoal, não dá muita importância. Mas ela veio aqui com o ano do dragão, o ano do dragão de madeira 2024, bem legal. É até um modelo que dá pra guardar no blister, pra representar o blister do ano de 2024, porque tem 2024 ali. Então, veio aqui com os detalhes e tudo mais. Mais detalhes sobre esse tipo de coleção aqui, que se chama Série Oculta, a gente faz no unbox, quando mostra todas as miniaturas, mostra alguma das miniaturas dos outros anos, em relação a essa temática, e faz o unbox dela, né? Ela veio aqui no HW, Celebration Racer, 2 de 10, 52 de 250, HRY 96, The King, The King, The King, The King, The Dragon, The King, 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 que é Cavaleiro de Dragão, HW Celebration, e não tem nenhum licenciamento. Veio bem legal. Eu não tinha essa miniatura, já passou várias vezes por mim e tudo mais, me deixei passar, e agora, com o ano do dragão, ela veio, veio aí pra representar o ano novo chinês da minha coleção oculta, que só vem uma miniatura por ano. Então, quem não sabe o que é coleção oculta, ou série oculta, são as séries de miniaturas, que só vem uma miniatura naquela temática por ano. E, claro, consegui encontrar essas 67 cheves C10, quem acompanha o canal sabe aí que eu tinha botado essa aqui na minha lista do talvez, e talvez encontrei ela ali. Essa aqui já é um pouco mais difícil de encontrar, porque tem bastante colecionador de caminhonetas, e essa daqui fica visada, ficou bem legal aí, numa arte dos anos 80 ali, anos 90, ficou bem interessante. Vamos ver, é uma questão aí de quadrinhos, race, né? Tem uma cara ali, o pessoal diz que é um espantalho com um chapéu e tudo mais, na verdade, é um piloto, uma cara de um piloto que tá ali e tal, dos anos antigos aí, dos anos 60, sei lá, que tá pilotando aí uma, talvez, até essa própria caminhoneta de race aí, bem legal. Ela ficou bem temática aí, naquela temática antiga. Veio aqui no HW Art Cards 2 de 10. Qual é a letra? Letra E, que ela veio aqui, que forma aquele mistério, né? Que você forma com as letras dos carrinhos, você forma uma mensagem, tem um enigma. 83 de 250. HTB 72, 67, chefe C10, HW Art Cards. E tá aqui o logo da GM. Quem souber aí qual é o enigma do HW Art Cards desse ano, coloque aí nos comentários. Acho que já dá pra saber, né? Já dá pra especular qual é o enigma, quem já conseguiu. Mas ainda, aqui tá ainda bem no começo, nós estamos aí pelo lote J, não tá distribuído. Talvez ainda nem os Estados Unidos saiba direito qual é a mensagem que vai vir ali nas miniaturas. E por último, claro, eu consegui encontrar aqui a motinho do Deadpool. A moto do Deadpool. Quem não sabe, essa daqui também é um modelo que saiu na Premium, figurando aquela lambretinha que o Deadpool saiu lá no filme, segundo filme, né? Vespa 90SS Super Sprint, 1966, veio no Fecton Fresh, fezquinho de fábrica, né? Novinha dentro da Hot Wheels, 71 de 250, 6 de 10, eu já falei, tá? HRY 52, Vespa 90SS Super Sprint, 1966, e veio aqui a licenciamento da Vespa. Nossa, por essa eu não esperava. Até o licenciamento da Vespa eles conseguiram. E vamos dar uma olhadinha aqui embaixo no verso pra ver se a gente vê o código dela, se bate com o código, porque ela é um lançamento. Mas ela é um lançamento, sim. Aqui, no caso, o código vai ficar bem prejudicado pra aparecer. É uma bela, de uma Vespinha, né? Bem bonito. Mas 1966, veio no Fecton Fresh, fresco de fábrica. Essa série aqui, era pra vir modelos de carros do ano. Do ano. Por exemplo, lá em 2023, veio aí a RAM de 2023. Poderia vir aqui, né? Trouxeram aqui. Mas tudo bem. Tá valendo de 66 retrô, mas é porque é novinha dentro da Hot Wheels. Então tá aí pra vocês a minha caçada. Como eu falei pra vocês, não é muito, assim, de acordo. A esta daqui é só pra quem coleciona mesmo essa temática. Essa caminhoneta, talvez só pra quem coleciona caminhoneta. E se ela coleciona variações, porque quem coleciona caminhoneta provavelmente já tem a C10. E essa lambretinha aqui é nova, né? Então pra quem coleciona motocicletas, ela é inédita. E eu também coleciono motocicletas. Por isso que esses caras estão aqui na minha coleção. Diga aí o que você achou dessas miniaturas. Eu sei que só aquela caminhoneta ali, essa C10, Chevy C10, que é foco de coleção da maioria. Agora o restante é gosto, mas talvez seja de colecionador mesmo, de Hot Wheels. Então se você é colecionador de Hot Wheels, pode ser que você queira trazer essas miniaturas pra sua coleção. Põe aí nos comentários se você traz ou não traz, quais delas você traria. E pra você que assistiu o vídeo até aqui, poxa, se eu interti você até aqui e você ainda não tá inscrito, hum, acho que não tá muito certo o negócio. Se inscreve aí no canal, faça parte dessa comunidade. e você que já me acompanha, aquele like, compartilha e se puder ser membro, vou deixar mais um videozinho pra você maratonar se puder. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau Obrigado.